Mais um liga, mais um liga Tem 4 liga aqui, mano O Corvo tá totalmente separado do time dele Salve rapaziada, como é que cês tão? Vou mostrar pra vocês hoje o CS Go Fast Cara, o melhor e mais antigo site na indústria de CS Eles possuem diversos modos e jogos Para você se divertir e fazer aquela graninha fácil, tá ligado? Eles também possuem diversos sorteios e eventos para você, cara Naquele jeitinho E um sistema de ranking e com bônus no jeitinho que você gosta Agora vamos dar aquela brincada marota no case battle Agora bora criar uma disputa aqui usando essa caixa into the black E dar aquela ripada em alguém, tá ligado? Se não tiver ninguém, rapaziada É só desafiar algum bot e fazer que nem eu aqui, cara Ganhar em cima do site E não, para por aí, rapaziada Também temos a opção de crash, cara Que cê pode tirar aquele dinheirinho selvagem, tá ligado? Igual o pai Mas a gente também não pode esquecer das aberturas de caixa E com muita variedade de caixas Sabe você não tirar essa cabulita? Ou então, vem com dois pés na porta nessa luva maravilhosa aí, cara Eles possuem diversas formas de depósito, cara Inclusive a nossa forma, o famoso PIX Faz o PIX aí, meu parceiro Naquele PIX Se você usar o cupom TARU Ou então clicar no link na descrição, cara Você ganha um dólar de bônus no seu depósito Então, não perde essa chance Olha, é o Landin mesmo? Deixa eu ver Ih, cara, é o Landin mesmo Da hora, cair com o Landin na partida Que gosta, cair com o Landin Cair com o profissional, mano Beleza, esse daqui tá ganho, tá? Esse daqui tá ganho Caímos com o Landin Bom dia Bom dia Joga o Meme, hein Joga então Fica da hora, filha Fica da hora, filha Fica da hora Muita coisa aqui Faz boa, que tá esquisita Pega um sapão, tem mais um Entra B, rapaziada Ele tá smokado aqui, Rei Bora, bora Sapão Sapão, sapão Certo, tomou o tiro Ligação, ligação, hein Peraí, deixa eu liga Deixa eu ter, eu acho Escutei Mano, eu acho que eu tô doido Deixa eu ter Deixa eu ter Tá na liga Tá na liga Vamo, vamo, vamo Vamo, alquê Vamo, alquê E alquê, dos Vamo pegar ele, sô Pegou um baileiro Ah, esse banheiro tá bonitinho, cara Tô pedindo com essa bang ainda, mano É um bombe, tem um caminhão Caminhão, caminhão Vai com a C4 aí Boa Onde é esse cara? Achou Esse mapa não tá tão claro que uma mireja, percebeu? É um banheiro pro bicho Delegação eu peguei Banheiro, banheiro O cara chegou correndo, velho Tá minhado esse cara, banheiro Boa Ô Landy, você quer alpe, cara Você acha o alpe desse jogo mais fácil Ou do CSGO mais fácil? Esse aqui tá mais gostosinho Parece que o tiro tá mais gostoso O que você tá? Pegaram o meio Olha, eu juro que eu vi uma bang ali, mano Tô doidão Mas tem liga aí, mano, cuidado Tem divisória Cadê? Tá lá pro fundo, não? Não sei Ih, não tá não Peguei um chance de cimento Tem mais um, acho Ai, que lag é esse, cara? O que é isso? Não tem a porta não, Zé Tem um Tem uma água Tem uma água Será que a smoke funciona aqui, mano? No meio do bomb? Funciona não Não tem Não tem um bagulho Tem uma água Tem uma água Nossa, muita vira, viado Que isso? Mano, tô conseguindo achar o... Pegou um bomb? Ai, nossa Dois liga, dois liga Pegar só o último, não? Nossa, ele vai pro hard Não vai Alpe, alpe Ai, ligação abriu No timing Banheiro, banheiro Na esquerda, esquerda, esquerda Na esquerda, esquerda Aí demorou Esse trouxê jogava no ar, mano Olha lá, falei Matei banheiro, dois Ele sacou o tijolo Tem um cara pra banheiro aí, mano Boa Mais um banheiro Rua, rua, rua Peguei, rua Esse outro aí é o da A, não? Bora ver Rupamos a vista, Bruno Bora ver, eu acho Tem um barulho aí mesmo, não Tem céu aí, mano Peguei, liga Mano, não peguei liga não Peguei banheiro Vai ter fundo, 100% Mas tá lagando muito, cara Que isso? Peguei um na rua Tem um no bomb Pega esse lado, lá da frente Puta, não sei Matou Tem um moleque escondido o caminhão, mano Um de 12, um de 12 Eu também não vi ele não Tem um meia Dois meia Ah, os caras só comeram Tudo bem, tudo clear aqui Mano, o tio não pega Ah, os moleques tão correndo muito enquanto atira Pera, cê viu O cara saiu correndo com a boneca De igual um desesperado Bombe Liga, livre, 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 livre Eu vou te ligar Nome, Lowleg My friend Moute o leg Vamos, vamos lá Vamos lá Pura 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 O cara só entra dentro da smoke e f*** o seu mundo O Lagi tá carregando gostoso hein, que delícia, que delícia O cara joga bem Mais um liga, mais um liga O corvo tá totalmente separado do time dele Dois liga, dois liga, dois liga Passou, passou o banheiro Balão aí Tá entrando a rua aqui, filho Calma na rua Mano, tem mais um aí na... Na caverna ali, cara Cara, eu preciso cortar esse cabelo, cara Tá ridículo de feio, sério mesmo Eu não aguento me olhar na webcam, cara Eu tô feio pra doer, viu Pra doer Passou Eu não tenho nem coragem de botar isso aqui no fundo, filho Se eu botar isso aqui no fundo, meu PC vai explodir Mais um na base, eu acho Sei lá, não, cara Cara, os passos desse jogo não é esquisito Meio e meio Eita porra Naná, tá botando firme, tá? Mano, era os dois pro banco, viado Tá botando os dois, os dois Ah, o Bruno tá pegando esse jogo não, filho Ah, mais um na direita Caraca, eu já tinha passado Boa Jogão, jogão Amassamos, cara O Landinha amassou Joga muito Ah, não dá pra ver a patente Eu esqueci disso Não tem patente no jogo Por isso não dá pra ver Da hora, da hora Da hora, legal